Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Tudo bem com vocês? Mais um dia, estamos aqui juntos novamente O nosso tema de hoje é o recado dos mentores espirituais para a sua vida Você vai mentalizar o seu problema e vamos descobrir qual é o recado Dos seus mentores hoje, no dia de hoje para vocês, tá bom? Quero lembrar vocês, para você que quer participar da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 21-98-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Recado dos seus mentores espirituais Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Mãe Emanjá Opção 3, Mãe Emanjá Opção 4, Mãe Oxum Mentaliza a sua vida, mentaliza os seus caminhos E vamos descobrir agora quais são os recados dos mentores Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo E eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Para quem escolheu a opção número 1, Dona Maria Padilha, pessoal Recado dos seus mentores espirituais Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma consulta particular, ok? Vamos ver com a Dona Maria Padilha Qual o recado dos seus mentores hoje para você Gratidão a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal Todas as pessoas que estão dando seu like, que estão contribuindo, tá? Muita gente assiste, mas pouca gente se inscreve Gratidão, pessoal Salve, Dona Maria Padilha Qual o recado para a sua vida? Recado dos seus mentores espirituais O que a Dona Maria Padilha tem para te dizer? Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1 da Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha tem para te dizer? Vamos lá, pessoal Dona Maria Padilha pede para você Ter equilíbrio hoje, pessoal É um momento de você ter equilíbrio Por quê? Porque você vai resolver qualquer situação que estiver sendo ruim para você A Dona Maria Padilha A Dona Maria Padilha fala para você Que você tem que confiar mais em você Confia mais em você que você vai crescer muito Você vai ter uma capacidade realmente de resolução na sua vida muito grande Por quê? Porque você tem uma proteção muito grande da espiritualidade Ela manda te falar Que quem te fez mal irá se arrepender Quem te prejudicou irá se arrepender Ela fala isso muito claro aqui Para você ter confiança em você Para você realmente ter A noção que a sua situação Haverá uma evolução Aonde você vai conseguir sim Passar por cima de qualquer obstáculo Que estiver te atrapalhando nesse momento A Dona Maria Padilha está te dizendo Que muitos aqui estão passando por uma separação Outros por outro tipo de decepção Foram enganadas, traídas por amigos, amigos Ou estão sendo até julgadas por coisas que não fizeram Mas a Dona Maria Padilha fala Que quem está te fazendo mal irá se arrepender Porque a justiça vai ser feita Entenda isso, tá? Aqui, preste atenção A Dona Maria Padilha fala para você o seguinte Você vai alcançar seu objetivo tão sonhado Você vai conseguir colher tudo aquilo que você quer colher Na área amorosa Se você está vendo essa tiragem Você está separado de quem você gosta Houve uma separação, houve um afastamento Dona Maria Padilha fala para você Que essa pessoa vai se arrepender Vai vir nas suas mãos novamente Essa pessoa volta para os seus caminhos E você vai escolher o que você vai querer Você que vai decidir o que vai ser feito Porque essa situação haverá uma transformação Haverá uma justiça nessa situação Não se preocupe Fique tranquilo Fique tranquilo Que você que vai dar as cartas nessa situação E essa pessoa volta Mais apaixonada do que você imagina Vai se arrepender E vai voltar correndo para você Dar continuidade à sua família Ou para você construir a sua família com essa pessoa Adapte a sua situação Mas o mais importante aqui É que vem alegrias nos seus caminhos Vem felicidade Você vai ter triunfo ainda Na vida afetiva Tá? É chegado o momento Onde você tem que aprender A confiar na espiritualidade E a confiar em você Porque você veio nesse mundo Para ser feliz Logo, logo Maria Padilha fala Que você vai ter notícia Dessa pessoa Porque essa pessoa Ela é muito apegada a você E não vai conseguir Levar a vida dela para frente Sem você Aqui haverá uma reconciliação Aqui é É certo isso Acalma o seu coração Você que está se sentindo abandonada Triste Acalma o seu coração Que a dona Maria Padilha está dizendo Que essa pessoa Não vai conseguir Seguir a vida dela Vai voltar para os seus caminhos Totalmente arrependida Tá? Ou arrependido Volta contando Que as coisas não deram certo Volta arrependida Essa pessoa que vai sim Te procurar Sente ciúme de você E volta te dando A tão sonhada estabilidade Que você deseja Ou seja Você e essa pessoa Ainda vão ter uma chance No amor Haverá um compromisso Aonde você vai ter Uma reconciliação Com o êxito Tá? Vem uma estabilidade Quatro cartas Falando de reconciliação Então haverá reconciliação Entendeu? E pra você que está passando Um outro problema Fora da área amorosa Aqui fala que haverá Uma justiça Pra você confiar Na espiritualidade Que você vai ser sim Glorificada Você vai ter essa vitória Você não vai sair Injustiçado De uma situação Possivelmente De uma situação De deformação Aqui Dona Maria Padilha Fala que a espiritualidade Está com você Você não está só Basta você Confiar mais Acreditar mais Parar de sentir pena De si mesmo Entendeu? Faça um banhozinho De boldo Faz um banho De sal grosso Levanta essa cabeça Acenda um incenso Na sua casa Aí Pra as coisas melhorarem Entendeu? Bota um incenso De rosa branca Se movimente Também Para que a sua vida Possa sim alavancar Ficar chorando A Maria Padilha Fala que não vai Melhorar nada Os seus caminhos Tá bom? A dica está aí Pra você Abra a sua mente Se fortaleça E sim Você nasceu Pra ser um vencedor Você nasceu Pra ser uma vencedora Então, portanto Pare de se sentir Menos do que você Você veio aqui Pra brilhar Bota na tua mente Isso É o recado Da Dona Maria Padilha Por aventura Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Coloque o seu nome Pra corrente de oração Coloque o nome Da pessoa que você gosta Coloque os seus objetivos Coloque sete pedidos Da Dona Maria Padilha Garanto que um desses sete Vai acontecer Porque eu confio demais Na Dona Maria Padilha Tá bom? Lembrando a vocês Tá? Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2198 655 6776 Pessoal É o WhatsApp Da promoção Você chama E você participa Direto da promoção A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Quero mandar alô Agora pras pessoas Que participam do canal As pessoas Que estão sempre aqui No nosso canal Diariamente Talvez seja O único canal Que mande alô Não sei se tem outro Mas eu faço Em respeito A vocês Que estão sempre aqui Assim como Ezequiel Magno A Técia Oliveira Quero mandar alô Para Joaquim da Silva Para quem? Rosemary Pereira Maria Neudilene Andréia Ribeiro Jamile Souza Irene Freire Wilton Barbosa Bastante homens Participando Né gente? Rosana Alves Francisca Nóbrega Arlete Souza Todas essas pessoas Estão aqui no canal Enigma do Oriente Inclusive a Rosa Marlene do Carro Que está todos os dias aqui Valeu Rosa Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 2 Vamos para a opção 2 da dona Dona não Da poderosa mãe Iemanjá Para você que confia Na Iemanjá Para você que confia Nessa força Nessa energia maravilhosa Vamos ver qual é o recado Dos seus mentores espirituais Hoje Para a sua vida Mentaliza por favor Vamos ver aqui Qual é o recado Do seu mentor espiritual Lembrando Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Recado dos seus mentores espirituais Traz Traz a energia Dessa pessoa para cá Traz a sua energia Tire um tempinho agora Se conecte com a sua espiritualidade Vamos juntos descobrir Quais são os recados Para você Do seu mentor Adoiar Mãe Iemanjá Salve a força da senhora Recado dos seus mentores espirituais Mentaliza por favor Gente É muito importante A sua mentalização Acordo cedo Para vir fazer isso Para vocês Com muito amor Com muito respeito Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para sempre que o vídeo estiver aí Você seja notificado Estamos conseguindo ajudar Muitas pessoas Teve uma pessoa Que estava pensando Em suicídio Graças aos guias Graças ao canal Ela se conscientizou Que o mais importante É a vida dela Hoje já está namorando Olha que legal Tudo mudou E eu sou muito grato A espiritualidade por isso Bom pessoal Você que escolheu a opção 2 Aqui da nossa poderosa Mãe Iemanjá O que que Qual o recado Dos seus mentores aqui A Mãe Iemanjá fala Que você vai conseguir Se engravidar Que você vai ter Essa gravidez Essa gravidez Vai selar ainda mais O amor de vocês Vai renovar as coisas É o que você queria Mãe Iemanjá falando Quer Quer muito viver Esse grande amor Você vai conseguir viver Esse grande amor Por que? Há sentimento verdadeiro Aqui entre vocês Essa pessoa aqui É uma pessoa Ela pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Você é mais elevado Do que essa pessoa Mas sim Vocês vão viver Esse relacionamento É um relacionamento Que vai trazer benefícios Para você Tanto na área amorosa Como na estabilidade Você necessita De uma pessoa Como essa pessoa é E isso vai ser conduzido Isso vai ser feito Essa pessoa Ela vai te convidar Para fazer uma viagem Ou vai ter que fazer Uma viagem Para poder te ver Para a maioria Das pessoas aqui Para muitos Essa pessoa É uma pessoa Que se afastou Pela mente Mas eu vejo Que ela se aproxima De novo Com muito amor Com muito desejo Vejo você Tendo vitórias Com essa pessoa Eu vejo você Tendo sucesso E essa pessoa Reconhecendo O amor Que você sente E retribuindo O seu amor Também Porque Essa pessoa Tem muito amor Por você Adapte a sua situação Tá pessoal Aqui Você vai vivenciar Uma vida amorosa Que você tanto planejou Uma vida amorosa Onde você vai ter Sucesso Estabilidade E você vai passar Para uma grande Transformação Aqui E de novo Fala da chegada De uma terceira pessoa Que significa Essa gravidez Para algumas pessoas Para quem não quer Ficar grávida Grávida Adapte a sua situação Mas independente disso Sua vida amorosa Vai ter sim Um novo momento Onde Quem você quer Que volte para a sua vida Essa pessoa retorna Retorna com mais amor Do que saiu Parece que você estava À espera desse amor Não é? E vai ter uma renovação Nesse ciclo Entre vocês Um amor do passado Voltando para a sua vida Uma pessoa Uma pessoa que não Queria saber de você Agora volta Para os seus caminhos Com muito amor Para quem quer Um novo amor Chegando uma pessoa Na sua vida Que vai se encantar Por você De uma maneira Como ninguém nunca Se encantou Essa pessoa vai Te surpreender Você vai conhecer Essa pessoa Do nada E essa pessoa Vai se encantar Com você Vai ser Tipo Aquilo que o pessoal Achar que é impossível Vai ser uma amizade E logo vai virar um romance Assim Amor à primeira vista Vai ser uma harmonia Vai ser uma contemplação Vocês vão combinar tanto Que isso vai ser assustador Pessoas vão te criticar Porém A espiritualidade fala Para você se jogar Nesse relacionamento Porque É a pessoa Que você tanto esperava Que você vai conhecer Essa pessoa De uma maneira Inlusitável Que vai trazer Muito Mas muita Felicidade Para a sua vida Por quê? O lado espiritual Entende que Já chegou a hora De você viver Um amor verdadeiro Então aqui Para quem quer O regresso de alguém Essa pessoa Vai regressar Para quem quer engravidar Haverá sim Uma gravidez E para novo amor Vem um amor Que vai te trazer Uma estabilidade Vitória Sucesso Uma grande transformação Está vindo para você Ou seu parceiro Ou a sua parceira De vida Uma pessoa Que vai fazer Total diferença Na sua vida Adapte a sua situação Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Essa foi a opção 2 da Mãe Amanjá Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você gosta O nome das pessoas Que você ama E coloque seus pedidos Para que a Mãe Amanjá Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta A resposta é ver A gravação de áudio Pelo Whatsapp Whatsapp é o 2198-655-67-76 Nós somos do canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Para Luisa Gomes Mandar alô Para Lady Jângela Mandar alô Para quem Para quem Elisa Moreira Jaciara Apê Rosângela Rosa Caminha Caminha Moranguinho Não Caminha Maguinho Elisa Moreira Ana Cláudia Dulcinea Silva Solange Magnelli Ana Vieira Hilda Gonçalves Maria Evangelina Joyce Ellen Cristina Edna Zé Silva Vilma Souza Amanda Gomes E Carmelina Jesus Todas essas pessoinhas Estão ligadas No nosso canal Enigma do Oriente Eu sou grato A todas elas Assim como sou grato A vocês Faça como elas Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Traga a sua energia Para cá Vamos agora Para a opção número 3 Da mãe Yansã Minha mãe Vamos ver Qual o recado Dos mentores espirituais Para a sua vida Mentaliza aí Por favor Traz a sua energia Para cá Entenda pessoal Não dá para combinar Com todo mundo Por isso a importância De você fazer Uma consulta Com a sua energia Entendeu Recado Da mãe Da mãe Yansã Para a sua vida Mentaliza por favor Traz essa energia Maravilhosa Para cá E que a mãe Yansã Possa abençoar Cada um De vocês Que aqui estão Tá bom Vamos ver Mãe Yansã Mentaliza Mãe Yansã Por favor Salve Mãe Yansã Recado Dos seus mentores Somos do canal Enigma do Oriente Tá O que a mãe Yansã Yansã Tem a te dizer Representando O seu mentor Espiritual Né Bom A mãe Yansã Fala pra você O seguinte Gente É chegado O momento Na sua vida Onde as decepções As tristezas Tem que ir embora Né E sim Ela fala Que isso Irá acontecer Você que tá esperando Uma notícia Uma notícia Que vai realmente Trazer uma mudança Total na sua vida Essa notícia Vem Tá Eu vejo você Tendo uma notícia Muito boa De alguma coisa Relacionada A área da justiça Tá Essa notícia Vem pra você E você vai ser Muito feliz Com essa notícia Vejo você Comemorando Quem tá esperando Uma notícia Também De algum tipo De processo Judicial Algum tipo De prova Que você fez Você vai passar Alguma coisa Que você se dedicou Muito Estudando Correndo atrás Alguma coisa Que você tá Currículo Que você tá Distribuindo Alguma coisa Que você se dedicou A fazer Você tá esperando Uma resposta E a resposta Vai ser positiva E amanhã São fala Que não demora A chegar Essa resposta E logo Você será feliz E você vai dar início A alguma coisa Que você quer Quem está querendo Um emprego Distribuir o currículo Você vai ter início Nesse emprego Tá Você vai ter vitórias Você vai ter duas possibilidades Você vai ter que escolher Ainda o que você vai fazer Pra quem está esperando Resultado de provas Você vai ter Esse resultado Resultado de alvaraz Resultado de pensão Adapte a sua situação Ou até mesmo Você que está querendo Fechar uma venda Comprar alguma coisa Você vai ter sucesso Maia Sam Mandou te falar isso Agora vamos falar Do amor Que o amor É que nos ama É o amor É que nos faz Vibrar Quem está esperando Ter um começo Com alguém Irá ter Alguém que você está Conhecendo Alguém que você está Se encantando Possibilidade total De você ter Esse relacionamento Com essa pessoa Tá Aqui diz que O momento da colheita Vai chegar Você está se dedicando Você vai alcançar Seu objetivo E tão sonhado Para algumas pessoas Pode ser que seja Um triângulo amoroso Onde essa pessoa Vai ter que escolher E ela escolhe você Ponto Para quem não é Triângulo amoroso Essa pessoa Já está encantada Com você E essa amizade Vai sim virar Um relacionamento Tá Vocês vão ter Uma conclusão De um projeto juntos Qual o projeto? Um crescimento De um relacionamento De uma vida amorosa Onde você vai ter início Na sua vida amorosa De um relacionamento Com uma pessoa Que já gosta de você Sente sua saudade Sente saudade De você Uma pessoa Que se dedica A você Uma pessoa Que te dá A atenção devida Eu vejo Mais estabilidade Com essa pessoa E crescendo Esse relacionamento De vocês Tendo um equilíbrio Tendo na vida De vocês Justiça Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas Que não estavam Dando certo Com ninguém E agora É chegado Um amor Um amor De outras vidas Também Um amor Onde você Vai te trazer Uma total Responsabilidade Ética Honestidade Tudo que você Não teve Outros amores Você irá ter Com esse amor Novo Essa amizade Essa pessoa Que você está Conhecendo Aqui não fala De reconciliação Aqui fala De novo amor Tá bom Aqui fala De uma nova Possibilidade E de abertura De caminhos Na área Como acabei De falar De processo Justiça Trabalhos Então O importante É que quem Escolheu esse montinho Terá uma transmutação Terá uma energia De início Uma energia De celebração De felicidade E de boas notícias Então Em forma de gratidão Coloque nos comentários Tudo que você acha Que a Mãe Ansan Merece Depois de vir Trazer pra você Essa mensagem Maravilhosa Coloque o seu nome Coloque o nome Das pessoas Que você ama Das pessoas Que você tem carinho Para que a Mãe Ansan Abençoe Cada um de vocês Sinceramente É o meu desejo É que você Consiga Todo o seu objetivo Eu fico muito Muito feliz Quando eu olho Nos comentários E vejo Pessoas relatando Que conseguiram Seus objetivos Que as coisas Estão fluindo Que fulano Voltou Que conseguiu O emprego Isso pra mim É muito importante Porque eu estou Conseguindo Completar a minha missão Entendeu pessoal Essa é a lógica Esse é todo o fundamento Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Tá bom E lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp é novo É o 2198-655-6776 Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Quero mandar Bike Shopping Brasil E a Sônia E a Júnia Mara Pessoal Todas essas pessoas Estão ligadas No nosso canal Enigma do Oriente Tá bom Agora É a vez Da poderosa Da maravilhosa Mãe Oxum Quem ama A Mãe Oxum Coloque nos comentários Recado do seu mentor Espiritual Com a Mãe Oxum Oraieie Minha Mãe Oxum Traz 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 a sua mensagem Pra gente Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou o Igor Silva Gente Nem pior Nem melhor Apenas Diferente Esse é o canal Da Coruja Enigma do Oriente Quem quer ser corujete Coloque nos comentários Quem quer ser corujete Qual o recado Da Mãe Oxum Pra você Pessoal Mentaliza aí Por favor Recado dos mentores Espirituais Pra sua vida Recado dos mentores Espirituais Oraieie Mãe Oxum Bom Vamos lá De cara Mãe Oxum Tá falando aqui Que você vai ter que escolher Entre duas pessoas Vamos lá Pessoal Amanhã o Oxum Fala pra você O seguinte Você está Preste A ser convidado Ou convidada A viver um relacionamento Um amor verdadeiro Tá Uma pessoa Demonstrando Muito amor Por você Se declarando Essa pessoa Parabéns 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 Outra pessoa Desencarre Agora Alguém Novo De cravo De cravo Espera 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 Tá chegando Tu vai ter que escolher Entre duas pessoas Tô falando Tu vai escolher Vai desencalhar Você meu amigo Aí que tá ruim As coisas Vai desencalhar Afinal Relaxa tua mente Você vai voltar aqui Vai botar no comentário Igor Bem que você falou Entendeu? Aqui não tem muito o que falar É relacionamento Relacionamento do bom Eu quero é bolo E o bolo Eu gosto de chocolate Falei Fica a dica pra vocês Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Gente Quando um mentor espiritual Fala pra você Que tá vindo amor Pode ter certeza que vem Tirando a brincadeira Acredita que vem Tá Essa pessoa vai se destravar E vai escolher por você Canal Enigma do Oriente Aqui ó Tudo é diferente Um beijo Enigma do Oriente